No início dos trabalhos, representantes da comissão OAB Vai à Escola fizeram uso da tribuna. Eles falaram da nova fase do projeto que leva informações sobre os direitos humanos e cidadania dos haitianos na região. A Câmara inaugurou também nesta quinta-feira a exposição de artes Elas por Elas. Nos pronunciamentos, o vereador Iens Mantal destacou o encontro que teve com a reitora da FURB, Márcia Sardá Espíndola. Disse que levou a ela um convite para audiência pública sobre feminicídio, que acontecerá no legislativo no dia 19. Nós precisamos de políticas de prevenção na nossa cidade, acredito que a FURB como entidade, ela tem assim, além do interesse, mas também nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos convidar para que esse tema tão importante desse momento seja também aprimorado e com ela nós estamos contando o dia 19. Mas o assunto também foi no sentido de recordar a própria reitora, até porque nós, juntamente com a Associação de Moradores da Fortaleza Alta, tivemos aí ano passado, mas o assunto não evoluiu, no sentido de que nós possamos ter uma unidade, duas equipes da SF funcionando também, ali próximo a FURB e o próprio terreno, e nós saímos de lá muito animados, até porque, juntamente com o secretário de saúde, vamos tentar fazer com que nós tenhamos, de repente, uma surpresa para aquela comunidade. Marcos da Rosa criticou alguns fatos relacionados ao Carnaval, acrescentou que não se deve brincar com a fé das pessoas. Depois do Carnaval vem as cinzas e a gente precisa fazer uma reavaliação, uma análise do que aconteceu, porque muitas pessoas usam do Carnaval para ofender a fé cristã, por exemplo, como a encenação feita pelo Gaviões da Fiel, e nós não podemos aceitar, nós que representamos uma parcela da sociedade, que somos cristãos, devemos sim nos manifestar. Então fica aqui o meu repúdio a essas pessoas que usam de uma festa para ofender a fé cristã. Ademais disso também, outras cenas de pessoas que a gente não pode nem narrar, a gente não pode nem falar, atentados violentos ao pudor e por aí vai. Então, está na hora da nossa sociedade acordar para os bons costumes, para as boas maneiras e para o respeito mútuo. Nós devemos respeitar a fé das pessoas, não podemos usar de festas para ofender qualquer que seja a religião. O vereador César Sim destacou a importância do controle social para acabar com a violência doméstica. A sociedade realmente tem que começar a se recuperar, eu acho que ela está começando a se recuperar, e a recuperação vai seguir o mesmo processo da desmoralização, aos poucos, não é do dia para a noite e nem da noite para o dia. Isso vão anos, vão décadas, então nós vamos levar anos, talvez décadas, para recuperar esse estágio, que é o estágio que nós sonhamos de respeito. E aproveitei a oportunidade do Dia Internacional da Mulher, para elogiar um programa que ocorre, não só em Blumenau, mas em todas as comarcas de Santa Catarina, que é aquele de não apenas proteger a mulher, mas dizer para o homem que a mulher não precisa ser protegida. Ele não tem que ser violento contra a mulher. Olha o alcance do projeto. Fazendo isso, ele não reincide mais. Fazendo isso, ele salva a família. Então nós estamos investindo no adulto para salvar os filhos. Pitágoras já dizia, eduque as crianças para salvar o adulto. Esse projeto está educando o adulto para salvar os filhos. Após o veto do projeto que determinava a publicação dos valores pagos em publicidade e propaganda pela prefeitura, o vereador Adriano Pereira adiantou que vai dar continuidade à proposta. Infelizmente o prefeito perdeu a chance já naquela ocasião de ter um projeto que trata da transparência pública dos gastos com publicidade e propaganda no nosso município. E a nossa função é continuar lutando por isso, batalhando por isso, não desistir diante de um veto e assim fazer de forma de anteprojeto é o que nós fizemos. Já que alegou a procuradoria do município e não a nossa aqui com dois pareceres constitucionais lá de que seria uma prerrogativa então do executivo. Então que o prefeito agora, baseado no projeto que enviamos em forma de anteprojeto, envie para esta casa o quanto antes essa proposta de transparência dos gastos públicos em publicidade e propaganda no nosso município. O povo que paga os seus impostos precisa saber quantos milhões, aonde, como, de que forma está sendo investido esses valores, esses recursos em publicidade e propaganda. Até porque uma administração, um governo que trabalha bastante, ela nem tem necessidade de tanta propaganda. Quando se investe muito e gasta muito em propaganda é sinal de que está fazendo pouco. Aí tem que fazer muita propaganda do pouco que faz e com isso consome recursos públicos que faltam na saúde, na educação, nas pavimentações, para creche e todas as outras áreas. Nas votações, destaque para o projeto do executivo, que autoriza o parcelamento de débito previdenciário devido ao SBLU pelo município de Blumenau. A ideia do executivo com relação ao parcelamento é que esse parcelamento seja feito em seis vezes, tendo a possibilidade de o SBLU, de a Prefeitura Municipal de Blumenau, honrar os seus compromissos com o SBLU. É um valor que realmente já há bastante tempo vem sendo parcelado pelo município, mas que tenha a documentação por parte do SBLU de que foi aprovado dentro do seu conselho esse parcelamento. Então a Câmara vai ser apreciadora, mas para chancelar uma decisão que já foi feita dentro do conselho do SBLU.